Pega as suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez, você foi me trair E agora arrependido quer voltar atrás Chateu, cansei das suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito, mas encontro de fadas Não adianta vir com bacharia Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteira Já me concedo a brincadeira Chave o toque que ele vai pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que este homem que está aí Ele não pode mais ouvir Tá proibido de entrar Tá proibido de entrar Tô ligando pra te avisar